Está procurando um apartamento? Eu e o Valdecir, nós temos uma solução para você aqui pela Elias Imóveis, um apartamento fantástico aqui no Residencial Amazonas. No Residencial Amazonas, a uma quadra da Otávio Pinheiro Brizola, uma localização fantástica, com acesso super fácil, um dormitório com armário, também uma cozinha com armário, uma sala acoplada, um ótimo WC, vaga de garagem, excelente oportunidade. Certo, pertinho de tudo aqui, está numa região central fantástica, dá acesso para todos os lugares. O preço dele? R$ 150 mil. Certo, e nessa faixa eu consigo outras opções também? Temos, temos o Edifício Acauã, na Rua 3 de Maio, também uma região central fantástica o apartamento. Olha, chega de procurar, fala com o Valdecir, fala na Elias Imóveis, eu tenho certeza que você vai achar o que você está procurando, né? Exatamente. Então vem para cá, olha só, endereço? Araújo Leite, 333. Telefone? 2106-3555. Site? www.eliasimóveis.com.br Assim como esse apartamento tem outros fantásticos para você. Esperando por você, nome certo? Elias Imóveis.